Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu Prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco o carro aguçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar Promete ser pra sempre o meu menino Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Uri Amém